Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve aí galera que a gente tá chegando aos 15 mil E vocês não vão se arrepender, beleza? E se tu já é meu inscrito, ativa o sininho também pra não perder as lives que vão rolar, que vão rolar, que acontecem E não perder nenhum vídeo também que tá saindo em torno de 2 a 3 vídeos por dia, mano Eu tô me puxando agora pra trazer muito conteúdo pra vocês, espero que vocês estejam gostando, beleza? Beleza? Enfim, e só mais uma coisinha galera Eu vou mudar a tela aqui e vou falar de uma coisa linda e maravilhosa que se chama Hawks Mano, meu novo canal de gameplay, lá que vai rolar as gameplays de Among Us Principalmente Free Fire Muita coisa está por vir, já tem dois videozinhos, um de apresentação e uma partida épica, mano Minha primeira partida eu já ganhei em primeiro lugar, mano Pra te ver que assim ó, quem é no Bru perto de Rafael Nunes, né? Enfim, voltando pra tela aqui, dados os recados, né? Eu sei que vocês deixaram like, eu dei bastante tempo, né? A gente vai trazer aqui ó, vai, vai, eu vou até mudar aqui ó Que os 7 minutos, mano, a 7ª Legião está voltando Isso mesmo, estão voltando com o Drop Game Over E começa, mano, vem comigo, em 7 dias Galera, começa em 7 dias o novo Drop Ou seja, se eu não me engano, é dia 26 às 19 horas Que vai ser sábado Começa sábado às 19 horas Mano do céu, eu tô muito animado A gente vai meio que reagir aos principais pontos aqui do Drop do canal 7 Minutos, né? Eu vou falar pra vocês Eu reagi a todo o Drop no meu canal secundário Nerd Depressivo Então, se quiser ir lá, lá eu reagi tudo, mano Assisti todo o vídeo Esse eu não vou fazer isso porque eu fiz no Nerd Eu só vou ressaltar os principais pontos, beleza? Então, já estamos aqui na tela E vamos ver o que que eles vão trazer pra nós, mano Vamos lá Ah, eu já vi isso, mano Eu vou botar direto ao ponto, tá? Que é o que a gente quer saber aqui, ó Legal que vai ter anúncio, né? Mas vamos lá Pera aí, gente Se só a propagandinha é pra gente ficar com vontade de comer um bicho, né? Vamos pular aqui, ó E vamos lá Galera, são 50 novas músicas, mano Vai ter também, eu vou mostrar mais pra frente aí O novo álbum solo do Gabriel Rodrigues Que vai se chamar, mano Enfim Agente Zero Mas eu vou mostrar pra vocês Eles mostram, tipo, as principais músicas Não sei se as principais, né? Mas eles mostram alguns trechos das músicas E vai ter 50 Óbvio 50 novas músicas Eles estão contando com 7MZ Records E também As principais, né? Que me fugiu agora Mas vamos lá Vamos ver pela explicação E como não poderia ser diferente Vamos abrir com força total Trazendo a continuação do maior hit da história do Rap Nerd Vem aí O Rap do Sokage Lutada, não aguentar Não podemos perder Por conta Deixar a chama se apagar E o mundo vai morrer Por conta Eu tô carregando a chão Nossa vila incendeia Todo ramichão Vem jamais parte da aldeia O negado do rastidão Nunca abaixa a minha cabeça Todo ramichão Vai ser uma chuva de músicas Galera, mano Eles vão trazer O Rap dos Hokages Ou seja Eles trouxeram o Rap da Katsuki Estourou a internet Tem 76 milhões de visualizações E lançou no começo do ano, né gente? Então eles vão lançar O Rap dos Hokages Que eu prevejo que vai ser o final de ano épico, mano Vocês não tem noção, velho Eu tô assim, ó Abestalhado com isso, mano Porque o negócio vai ser topzera mesmo E enfim, gente Eu tô super hypado Pro Rap dos Hokages Eu sei que vocês também estão, né? E enfim, mano Assim, ó Esse drop promete, mano Promete Músicas exclusivas Do novo... Eu creio que não sabe, né? No Drop 777 O Lucas RT lançou um álbum solo Dessa vez é a vez do Gabriel Rodrigues E vai ter muita coisa boa, mano Enfim, vão no canal dele O vídeo tem 16 minutos ali, ó Vocês estão vendo, ó 16 minutos Eu tinha esquecido de deixar o like Agora eu deixei o like, mano Deixa o like pros caras lá Enfim, vamos ver mais um pouquinho Isso que eu tava tentando lembrar Vai ter os Nerd Hits Que geralmente são mais voltados pro anime E os 7MZ Records Que eles pegam, tipo Sei lá Vamos supor assim Rasengan E fazem uma música com Rasengan, tá ligado? Rasengan, ninguém aguenta Vem aqui que a gente traz 3T Sei lá, mano Uns negócios assim, tá ligado? Enfim Mano 50 novas músicas, galera Eu prevejo até mar... Ó, mano Eu não sei, né? Posso estar enganado Mas eu prevejo Que até março Até fevereiro, eu acho Sai ainda Músicas do 7 Minutos Sai novidades Mano Pra mim Tinha que sair uma por dia, tá ligado? Eu sei que Não sei como é que vai ser Mas se fosse uma por dia Ser foda bagarai Enfim Gente Eu não vou me Ficar falando aqui Falando e mostrando Eu vou aqui, ó Só pra vocês terem uma noção Vai ter 7MZ Records Do Hashirama Suiton Super-heróis Escanor E eu pulei aqui os principais, né, mano? Vai ter o rap do Zoro Rap do Kisami Rap do Tobirama Cara Tem muita coisa aqui, ó Agente Zero Que é o álbum do Lucas Rodrigues Não, do Gabriel Rodrigues Vai ter do Deadpool Do Nemesis, gente Pra quem não sabe Nemesis é do Resident Evil Deadpool Nemesis Rei do Crime Bane Kratos Cara, vai ter muita coisa aqui, ó Doutor Manhattan E outra coisa, mano Eles vão lançar um Aqui, ó Goss É uma produção Mano Eles vão lançar um anime, mano Vocês não tem noção Eles pedem ajuda Eles vão lançar um também aqui, ó Seja membro Então se tu puder, mano Já seja membro Aqui, ó Vamos ver Como é que tá, ó Mas o de bronze, mano É R$4,99 O Legionário de Diamante Tem muita coisa, mano Tem muita coisa mesmo Tipo, tu vai poder fazer tudo Tudo Tu vai poder participar de tudo Tá ligado Legionário de Ouro também Enfim, mano Apoia os cara lá Os cara merece E era isso, mano E o melhor de tudo Vamos ver esse finalzinho aqui Que tá épico, ó A história do nosso canal Sim, Legionário O duelo de ditãs E o Pergunte Minutos Vão voltar As batalhas mais épicas Da cultura pop A história dos 7 minutos E esperamos de coração Poder contar com o apoio De vocês nessa nova fase Podem ter certeza Que nós continuaremos Dando tudo de nós Pra que vocês Sempre recebam Nosso material Com o selo 7 minutos de qualidade Ó E pra quem não puder Colar com a gente No Seja Membro Fiquem tranquilos O 7 minutos nunca vai abandonar Nossas raízes Nós só estamos evoluindo Nossas músicas e lançamentos Vão continuar sendo De graça Pra sempre Nós só estamos criando Algo novo Pra poder expandir Nossa trajetória Depois desses quase Oito anos E vamos retribuir Aqueles que puderem Nos apoiar E quando isso vai começar Rupem os tambores Em 7 dias Mano 7 dias começa, galera Eu não li a descrição Mas começa em 7 dias Nos vemos em 7 dias Botaram ali ó Na descrição Caraca mano 7 dias Vamos ver se o pessoal Começou a botar Que dia que era Na descrição Sei lá né mano Vamos lá Primeiro em alta 7 minutos Rap dos Hokages Está incrível Saibam disso Mano Os comentários São os melhores Gente Olha aí ó Coração vai a loucura Primeiro lugar em alta Lex Clash Aqui ó Salve Lex Mano Até o Lex comentou Utopia Algo grande Vem aí mano 7 MZ Records 7 MZ Records Eu vou infartar Mano Só os bravos Mano Só os Dubladjando Mano Também comentou Youtubers grandes aí Comentaram né mano Eu indo Procurar Goss no Youtube Sendo que Os caras são doidos Mano Enfim Vamos lá Primeiro em alta Quem aí está Hypado Caraca mano O negócio assim ó Delícia Delícia mano Olha Incrível mano Incrível O pessoal super hypado E eles merecem gente Enfim Esse foi O vídeo Falando que os 7 minutos Vai voltar Enfim 7 dias Mano Dia 26 Às 19 horas Os 7 minutos Vai estar aí Bombando mano Com o rap dos Mano Tem que lançar o rap dos Hocados Porque agora eles Hyparam o pessoal Beleza Enfim Essa foi né O vídeo meio que Reagindo Meio que falando Do drop Game over deles Eu estou Sano Desculpa Enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui